É que me deram o meu chorinho Há tanto tempo abandonado E a melancolia que eu sentia Quando ouvia ele fazer tanto chorar Ele me lembra tanto, tanto Todo encanto de um passado Que era lindo, era triste, era bom Igual se eu chorinho chamado adeus Terçando flauta e cavaquinho Meu chorinho se desata Tirou da canção do violão Nesse bordão Que me dá vida e que me dá É só carinho, meu chorinho Quando pega e chega sim Divagar sim, meia luz Meia voz, meia ruta O meu chorinho chamado adeus Mas sente pressa Chorinho querido vem Mostrar a graça que eu choro Sentindo bem Quanto tempo passou Quanta coisa mudou Já ninguém chora mais por ninguém A quem diria que um dia chorinho meu Você viria com a graça que o amor lhe deu Pra dizer não faz mal Tanto faz, tanto fez Mas eu voltei pra chorar com vocês Chorinho antigo Chorinho amigo Eu até hoje eu me apercibo A situação Essa saudade que vai comigo E até parece aquela pressa que sai só do coração Se eu pudesse acordar e ser criança Se eu pudesse renovar minha esperança Se eu pudesse me lembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais Chora bastante meu chorinho Teu chorinho de saudade Desse salvando lindas Que salvando lindas A mão tocada E eu me lembro assim Porque parece até maldade Eu chorinho Eu só queria Transformar em realidade A poesia Que linda Que triste Já me apanjo, já me apanjo, já me apanjo